Obrigado. 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 Abou Moussa Al-Acha'ari vai dizer e na Abdullabdi Mas'ud lá, tanto que ele não tem mais uma pergunta tanto que ele não tem mais uma pergunta deixa aquele que ele tem mais conhecimento vai dizer, ele é como um mufti então, deixa ele responder então, isso é um evento que é arrivado na vida Abdullabdi Mas'ud e Abou Moussa Al-Acha'ari mas na época do fitnã ele é realmente importante porque se na época do fitnã saquem, ti conheçam que ele é na, ele pêtrou ele é assim, ele é bizar ele é só a voz ele é só a voz ele é assim, ele é bizar que ele não conhece a opinião então, isso ele crê mais uma confusão na Saoum Matla e, sobretudo, em comparaison com o Alim e o Banjahil nós conhecemos como o Banjahil eu acho que ele é mal e o Banjahil eu acho que ele é mas quando eu falo, eles são mais negligenciados com o salatão em jama'at, eles têm muito envie de fazer uma amazão em jama'at. Então, se achar que l'autoridade pode dizer não fazer uma amazão em jama'at, evite essa aqui de coisa lá, os alunos dizem que evite essa aqui de coisa lá, eles não podem fazer uma amazão aqui de coisa, como eles dizem, eles podem entrar em conflito com o governo, com a autoridade, e nós não temos que dizer que a causa mauva de o islam e o pior é, se toda vez um rassemblement de amazônia vai chegar, ela éclata cada coisa lá, ela faz cada coisa lá, propaga, quando nós nós precisamos contribuir para eliminar, eliminar, o que significa eliminar? é que nós temos 50, 40, 30, 20, 10, 0, é que nós precisamos eliminar, eliminar significa infinito, então nós precisamos contribuir para eliminar, não precisamos, nós precisamos, precisamos encontrar resultados, precisamos encontrar resultados, há um princípio de islam, mas para que seja pressa para encontrar resultados, ele é puni, para encontrar o contrário, ele é pressa para qualquer coisa, ele pode ser puni, para encontrar o contrário, a uma forma de falar, o ramadão pode entrar, mas para que seja pressa para o ramadão, para o ramadão, não precisamos. Então, se nós pressamos, nós nos protegermos, isso significa que nós temos alguma coisa, ou seja, o confinamento é prolongado, e nós temos que fazer isso. O começo do ramadão, que talvez seja o ramadão, talvez com alguma négligência ou irresponsabilidade de alguns jahil, durante o ramadão, nós temos que ir em casa, e nós não podemos fazer o ramadão, e nós temos que ir no ramadão também, no masjib. Então, nós temos que fazer isso, para cooperar, para que nós possamos, para que nós possamos, a compreensão de nós. Nós possamos viver em um país, quando se falar, nós precisamos agir em uma direção. Nós precisamos, para que nós possamos, nós possamos ir em uma direção. Não é bom. Nós possamos viver em um país, que nós possamos eliminar um vírus, e nós possamos fazer alguma coisa, para que nós possamos eliminar esse vírus. Ou seja, nós possamos fazer alguma coisa, que não possamos provocar esse vírus. Não é uma coisa que é bom. Não é bom. Não é bom. Ou seja, um bom sabão de l'Islâm, podemos fazer um masjid k workaroundens-o, que foi um salário. Não é bom. 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 E a vida, isso é mais importante. Não é capaz de dizer que um mundo, um mundo, um mundo, um mundo de um mundo, que isso é capaz de fazer um mundo. Um mundo, se terminar, ele é capaz de contaminar os outros. Os outros contaminar 10 vezes mais, 10 vezes mais, eles contaminar 100 vezes mais. Então, isso não é possível, não é possível, não é possível. Ele não pode arrêter, ele protege nós. Mas, se formarmos de Allah, nós podemos operar, nós... Escute-nos, nossos alunas, nós não temos que fazer contrato com o que a autoridade disse, então nós podemos ganhar, inshá'Allah. Então, as a palavra de Abu Musa, que dizia, que dizia, que é um conhecido, que é um sabão, então, nós refém Ali, então, como estamos nos dias, há uma situação como assim. mesmo que nos conhecemos, por exemplo, ele tem um doctorado, ele tem um serviço, não é um serviço, quando dizem-se, um grande sábado de lhe islã, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso. Nós, a gente, um grande sábado, ele não faz isso bem, ele não faz isso, não faz isso, ele não faz isso, um grande sábado de lhe islã, ele termina fazendo isso, ele termina novoselos vers isso, mas isso, é tudo para nós e o islã, de lhe islã da viro. Il existe outras coisas lá, quando eu gosto, tem um Pix TV, ele tem muitos Tamam, não faz isso 같은2015, tanto sabemos que ele não faz isso, de boa voz. ele deve dar pro�cisamento, Por tanto, essa é o princípio que Abou Moussa Al-Ash'Ari, ele vai ensinar, nós somos Abdullab Mas'ud, um mais grande savant para mim para mim a questão. Então, eu vou dizer tudo, meus irmãos, em uma situação como uma epidemia, uma situação difícil, não tem uma fatwa, mas nos refei a vocês, a vocês sabantes, a vocês que estão a dizer, nós nos contamos com isso, nós nos contamos com isso, salifu meia. O que é o princípio de Abou Moussa Al-Ash'Ari, r.a, dizia, Al-Qurse, Mowri'u al-Qadamain, Al-Qurse, seplas deliki Allah subhanahu wa ta'ala, quando o conhece da Quran, se caper ayatul Kursi, liga ayat da, da Quran, e Allah subhanahu wa ta'ala, se California dizia, tem uma data, se caper ayatulh, a o princípio de Abou Moussa, que o princípio de Abou Moussa, que o princípio de Abou Moussa, ela não tem uma ideia de que o princípio, é que o princípio de Abou Moussa, não tem uma ideia de que o princípio de Abou Moussa, Então, tem uma pequena coisa que se chama Kursi, então, tem uma pequena coisa que se chama Kursi, uma criatura de Allah, outra que é a Arj, porque há algumas coisas que se chama Kursi, que se chama Arj, que se chama Arj, não, a Arj é uma criatura de Allah, a Kursi é uma criatura de Allah, a Kursi, é que é a posição que está lá, é que é a posição que está lá, há uma criatura, então, espera aqui, qual o圣 Л'Armão aplicado, é que diz que o diabo Alex seja estabilido, diz que tem uma criatura de Allah, não tem um tremont interior, não, 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 não tem um respeito à Allah, que é o Papagos. A anunciada, Então, isso é um princípio. Então, isso é. Então, isso é um atribuir de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, isso é um atribuir de Allah. Então, isso é um atribuir de Abu Musa. 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 Alô, Abou Moussa, radhiyallahu an, e pedo nen konsei. Oban jibun pleghe, pleghe, se pape gane pleghe, pose pleghe, pense an jipe, ki pia tan nou, ki pwena da akhira, koman nou bu bizan kit sa dunya la, da qabal, bizan jiboutin tribunal Allah, pense lan fe, alô, se te dira, se se pape pleghe la, koni ki man habitan lan fe, pou pleghe, e kika éte pleghe, zogou pleghe, zogou pleghe an kaya te pleghe, ki l'homme pware kule, se dixan ki pou kule, kwa pav, kwa esi akili ka navighe, loussa, loussa dixan la. Donc, e kapatiya, Abou Moussa, radhiyallahu an, e pedo nen nou, e be met nou deban, en shua, soa, pleghe dan dunya, in sha Allah, te va pou bizan pleghe da akhira, mes sito pa, iban ki pape pleghe dan dunya, pe, atan shon ki deme, te pou bizan vin to iban ki pe pleghe, da akhira, eban ki po pleghe dan akhira, se ban habita l'ampir. Donc, nina des choix, soa nou peri dan sa, da sa dunya la. Et, alhamdulillah, Ramadan, c'etan en okazion, kwa ten jimun, li assize, li kose avik Allah, li, li izole, c'etan ban moment, li kose avik Allah, subhanahu wa ta, li fayadu avik Allah, li fayadu avik Allah, li fayadu avik Allah, li fayadu avik Allah, da sajda, li kose avik Allah, subhanahu wa ta'ala, c'etan ban moyan, ki, an jimun, atravesa, walooda, allah, subhanahu wa ta'ala, li, si li nirissi vi aslam, avik la fayadu avik Allah, subhanahu wa ta'ala, bi dimana Allah, pardon, kose kin travesi, bi dimana Allah, wallah protege nou, kumut su koli, wallah protege nou, dan dunya, da akhira, alo, si ban moyan, li niraprochiti avik Allah, subhanahu wa ta'ala, si an jimun, li niraprochiti avik Allah, subhanahu wa ta'ala, li min fayiban, kin vi aslam, dan dunya, alu nukad l'espoir, insha'Allah, da akhira, li pa'u bi zain vi aslam, da akhira, li pa'i ban kipu, dan vicens, pa'i ban, habitant de, de jannah, de sa perspiration, asoji, salallah, ala nabiina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanahu wa ta'ala, wa hamdik, ashahadu ala ilaha illa, astag'u ka'i, ala alihi, sahbihi ajma'i, ba humki, smeshama,